Ele, Wellington Nen, faz ótima abertura pela ponta, o Osvaldo, calibrou a canhota, o goleiro soltou, tira o zagueiro de pra trás. Este é Rodrigo Andrade, mais à frente com o Osvaldo, bem pra cima da marcação, já costurou, já rabiscou, tentou trazer pra canhota, bateu, bateu pra fora. Ele finge o chute antes, né, ele tava meio desequilibrado, e isso atrapalha o Felipe, né, olha aí. Bopeira da defesa, segura agora o Osvaldo, preparou pra bater, colocando, que sim. Mundiais, tem o pré e o pós-jogo, tem transmissão de um jogo por rodada em 4K, e muito mais, hein. O campeonato mais disputado do mundo, tá no Sport TV. E o Vitória gostou, vai à frente, tem a chance de um segundo, jogadaça no toque de calcanhar, pintou pro Osvaldo! Bom oportunidade, insiste o Vitória, Raelan, lá na ponta direita, Wellington Ney, apenas preparou, outra vez o Raelan. Trelles pediu, Raelan segura, abre a jogada. Osvaldo, outra vez com o Raelan. Pinta ali a triangulação, o Vitória segue com a posse de bola. Osvaldo experiente demais, né? Trelles, abertura feita no Zé Vitor. De Zé Vitor a bola chega lá. No Osvaldo. Aí a movimentação da equipe do Vitória, bom, passe na frente! Jogou pra fora!